E me fala uma coisa, quando você falou da sua sexualidade pra sua família, como foi? Ó, a da minha sexualidade era uma coisa muito bem entendida, né? Mas… Mas entre todos? Ou só entre você? Não, era uma coisa muito bem entendida assim, eu sempre fui muito afeminado. Muito, muito, muito. Eu era o tipo de pessoa que dava dois passos na rua, todo mundo olhava e falava, gay. Todo mundo. E eu sempre tive essa consciência. Ah, daí tive esses momentos, ai, não quero ser, não quero ser, fui, tá, gostei. Daí, eu me blindava muito disso. Eu falava, ai, todo mundo já sabe, pra que eu vou precisar falar? Eu achava que tava tudo assim, todo mundo já sabe, todo mundo já sabe, todo mundo já sabe. Porque eu não queria ter a conversa. E a minha mãe e a minha irmã também nunca chegaram em mim e falaram, e aí, tu é gay? Então era uma coisa muito mal resolvida. E até nisso, foi a Lia Clark que escancarou. Tipo, eu, antes de eu fazer a música, eu comecei a tocar como DJ e comecei até a ficar conhecidinho, assim, aqui na noite de São Paulo e na de Santos. E chegou na minha mãe, falaram pra ela que eu tava tocando e transformado. Daí, teve um dia que ela chegou em casa… Transformado. Aham, ela, foi essa a pergunta que ela fez. Filho, tu tá tocando transformado? Eu amei, achei genial. E foi, daí ela começou a chorar, daí ela falou, ah, gay eu já sabia que você era, mas não precisa disso, tá, tá, tá. Você, porque você não toca de outro jeito. Daí foi quando ela perguntou se eu queria colocar peito, tá, tá, tá. E daí, nisso foi a nossa conversa, porque de gay era uma coisa muito assim. Com a minha avó também, uma vez a gente tava andando assim, a gente tava conversando assim, ah, não, que tu é gay eu já sei. Sabe, eu nunca tinha falado. Era uma coisa muito… Todo mundo sabe. Natural. É, não precisei, mas hoje em dia eu vejo como eu… Eu deveria ter falado antes. Deveria ter citado assim, mãe, eu sei que tu já sabe, mas só pra gente, né. Bater aqui os pontos, eu sou gay, tá. Me arrependo. Você tem quantos anos, eu? Tenho… 25. 25? Deixa eu até em 30. Ai, gente, eu 25. Nossa, eu quase acreditei. Não, você não viu o namorado dele, não. Então, assim, ó. Gente, o que que essa… Mentira, aquilo nada. É que eu não tô acostumada, eu fiz agora. Ah, daí eu minto 5. Porra! Eu não tô acostumada ainda a falar esse número. Não, mas então vamos no 28. Ah, é. 29. 29. Ainda não me acostumei. Porque 25, eu pensei, gente, a minha vida é uma merda, eu tenho 26, eu fiz nada disso. Você 25, ela já viveu tudo isso. Não, eu comecei a Nazaré aqui a fazer uns cálculos, quando começou, sabe? Eu fiquei tipo, gente, vida de merda que eu tô levando, o que aconteceu comigo? Me conta essa história de que ele foi assaltado, e o que aconteceu? Ai, foi loucura, né? Eu quero saber agora, eu fico curioso. Ele é fotógrafo, tava saindo de uma boate da Augusta. Tá aqui tirando fotos, inclusive, de você. Eu quero esse contato, hein? É. Ele tava tirando foto de uma boate da Augusta, foi pegar o metrô mais perto, de madrugada. Só que ainda não tava aberto, acho que, sei lá, era três e meia, quatro horas. E eu acho que o metrô abriu quase cinco, né? Daí, ele foi descendo dois de Enópolis, uma 15 até o Estadão. E no meio do caminho, dois homens abordaram ele, perguntaram se ele tinha dinheiro pra dar. Daí, ele ia pegar uma moeda, ver se tinha. Daí, começaram a bater nele, um deu o mata-leão, bateu, 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 bateu. Tentaram procurar o celular, só que ele já tinha escondido na cueca, não acharam. Saíram correndo com a câmera dele. Ai, que dor. E ele, era o trabalho dele, daí ele foi correndo atrás. Aí, ficou esse corre, 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 corre. E ele tinha apanhado muito, tava tonto, tava fraco. E daí, uns manos, né, do local, ajudaram ele. Perguntaram, o que vocês estão fazendo? Estão roubando o menino? Daí, eles tentaram falar pro cara que ele tava tentando roubar eles. Daí, ele foi, conseguiu pegar a câmera dele. Ai, conseguiu. É, daí chegou… É, essa câmera errei. Daí, ele foi e passou mal. Porque ele apanhou muito, muito, muito. Tava vomitando, sangrando muito. E foi socorrida por uma galera do Carrefour. Daí, tu conseguiu me ligar e foi o pior momento da minha vida. Eu tava dormindo, belíssima, na minha casa. Daí, ele ligou no meu celular. Meu celular tá sempre no modo avião. Eu não sei que milagre era esse que ele conseguiu me ligar. E eu só atendi ele e falou… Amor, me bateram, tô muito mal, vim me buscar. Bum! E eu já achei o quê? Que ele tinha levado umas 40 facadas, tava quase morrendo. Comecei a chorar. Chamei o Uber, não. Daí, tentei ligar de novo, porque eu não sabia onde ele tava. Daí, um cara X atendeu. Falou, oi, tem um menino aqui caído no Carrefour, da Consolação. Você vai vir buscar? Daí, eu falei… Vou, pelo amor de Deus, deixa o celular com ele. Carrefour, tal, tal, tal. Desligou. Gente! Eu achei que era o homem que tinha batido nele, tava com o celular. Tinha esfaqueado ele. Era pra eu chegar lá e levar ele pra uma ambulância. Sabe o que a tua cabeça já faz a semana inteira? Já piorou três anos. É, daí eu chamei o Uber, cheguei. Lá, fui chorando o Uber todo. Coitado, o Uber deve ter se arrependido o tanto de ter pego essa… Pior corrida da vida dessa. Aham. Que eu fui falando, ligando pra polícia. E eu falando, eu acho que o cara tá lá me esperando. Eu acho que ele vai me pegar. E o Uber já, assim… Meu Deus, que calma, onde eu me enfiei? Que calma! Eu vou te desfaleci, né? É, eu achando que o cara que atendeu queria me sequestrar, sei lá. Uma coisa louca. Daí eu cheguei lá, ele tava caído no chão. Vomitando, todo sangrado. Daí chamou a polícia. Daí você falou, para de drama, levanta e vambora. Ai, era meu sonho, eu chorei tanto. Ai, foi horrível. Daí tá, daí chamou a polícia, a polícia não fez nada. Daí a gente foi pra casa e… Daí ele foi pro hospital, soro. Foi pro hospital, porque ele não parava de vomitar. Tentava dar alguma coisa pra ele comer, ele vomitava, vomitava, vomitava. Às vezes até a ansiedade, né? Por causa de tudo que aconteceu. Foi a ansiedade e bateram muito na barriga dele. Eu acho que afetou o fígado, né? Alguma coisa assim. Gente do céu! Foi babado. E eu tô chocada que você recuperou a câmera, eu juro pra ti. Eu também. Quando eu cheguei lá… E ele tava com a câmera? Quando eu cheguei lá, eu falei… Gente, ele tá com a câmera e com o celular. E ele pegou, inclusive, o celular dos caras, quer dizer. Valeu super a pera. Voltou com duas câmeras. Valeu muito a pera, é uma coisa sensacional. Gente, eu tô chocada que é uma coisa que não acontece. Depois disso, a gente teve que fazer o show. Olha, que loucura. Nossa! Sim, uma noite bem dormida, chegou descansada. Não, foi perfeito o show. Foi perfeito. Tchau. 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 E aí